Oh, mano. Fala, meu povo, sol ouro, como que vocês estão? Sol humido é buiado. Oi, oi. Gente, hoje nós vamos estar vendo aqui, ó. Batera de worship. O worship, ó. É isso aqui, gente. Brasileiro. Ó a loucura. Eu acho que ele é brasileiro. Gabriel Vicentini. E é diferenciar da pegada, velho. O bicho é bem... Pegador gringo, velho. Toma água, gente. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Gabriel Vicentini. Oi, Jorge. Mano, esse bicho, velho, ele tem uma pegada diferenciada, velho. Diferenciada mesmo, ó. Sinto o vento, ó. O bicho é tipo gringo, velho. Ele parece ser um gringo assim. A aparência dele é de gringo, pô. A tocada dele é de gringo, pô. O que esse bicho tá fazendo no Brasil, velho? Ó. E o clink, ó. Colado, gente. Essa bateria tem um timbre lindo demais, velho. Ó. Mano, que timbre lindo dos tons, velho. Ó. Tudo, né, velho. Que mais que é essa bateria, velho? Ó. Aí, velho. Tchau. Caraca, o braço do bicho é tatuadão assim mesmo, é aquelas camisas. Parece aquelas camisas, né? Como tem uma presilhazinha. Mano, muito gringo, velho. Muito gringo, bicho, velho. Ó. Mano, olha o timbre dessa bateria, velho. Ó. Vou lançar essa dobrinha aí na camisa, hein? Vou lançar. Não. Poucas ideias. Mano. Pegada gringa, velho. Quem é o cantor? É do descende, descende. Nós temos sede de ti. Nós temos fome de ti, Jesus. Derrama, derrama. Nós te pedimos, Senhor. Honra a nossa fome. Honra a nossa sede. Mano, lindo, 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 lindo. Sério mesmo, velho. Toca bonito, velho. Ó. Tudo muito bem colocado, né, velho? Cara consciente, né, velho? Do que tá fazendo? Outro lance. E, gringo, no shape, pesado. Já começou outro aqui, hein? Esse aqui só tá uma pontinha da bateria, velho. Mano, isso aqui vocês têm que concordar comigo. Os vídeos dos baterias de worship e tal, a qualidade de áudio, mano, principalmente da bateria, da ambiência da parada, é outro nível, velho. Sério mesmo, velho. Não é desmerecendo qualquer outro, não. Mas a galera tem essa atenção especialzinha, né, velho? Doido, velho. Doido, doido, doido. Ah. Ah. Ele tá tocando com o gringo. E o bicho é estiloso, né, velho? Ó. E a bateria do bicho é linda, velho. Ó. Eu acho que ele tá tocando com o gringo aqui, velho. Tá muito gringo a sonoridade aqui, velho. Show us your glory. Tá tocando com o gringo. É Brasil tocando com o gringo. Respeita, filho. Tá doido, hein? Mano, olha essa mixagem de tudo, velho. Pelo amor de Deus, velho. Show us, come on. Your glory. Hey. Show us your glory. Mano, educação lá em cima. Sonoridade, timbre. Tem como não, velho. Tem como não. Você vê que até o jeito que ele toca é diferente. Ele não segura a baqueta na caixa quando toca, solta pra caixa soar bem, saca? É detalhezinho que faz total diferença na sonoridade no geral. Produtor, né, velho? Quando o cara é produtor, a cabeça pensa diferente, pensa pra música, né? Ele não segura a baqueta na caixa soar bem. Come on, come on! A Bíbló, a Bíbló, a Bíbló... A Bíbló, a Bíbló, a Bíbló... Mano, sonoridade impecável, velho Você vê aqui até a mixagem Tá tudo encaixado, né? Que às vezes, pô, a galera fala Ah, é Drunkan, aí bota a bateria lá no talo Tá ligado? Tudo mais alto que tudo Não, tá dentro aqui, ó Mixagem com cdzão, velho Escutar em casa, no carro ali, ó Bota ali, velho, já foi, velho Oh, mano Agora eu gosto do Shopping Sacanagem Come on, lift your hands, let's lift our voices Come on, sing Pelo amor Pelo amor Têm, tá dentro aqui Olha o baixista já veio junto aqui Sim Hum doido velho referência massa aí ó para quem curte os quer tocar de jeito direito pegada gringa seu glória seu glória Ei! 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 Lindo, lindo, lindo. Jesus! Jesus! Uma parada que vocês têm que entender em relação ao ospo, a música em geral, né? É que nem sempre, ao colocar muita nota, vai soar bem. Mano, essa bateria do bicho destaca demais, velho. Destaca, velho. Diferenciadaço, pegada gringa, pegada gringa, gente. É isso, Deus abençoe. Se você gostou, deixa seu gostei. Comenta aqui o próximo bateria que você quer que a gente esteja reagindo. Se tiver vídeo que eu não vi do Gabriel, me manda aqui, pelo amor de Deus, também. É nóis, falou, valeu. Tamo junto. Deus abençoe, tá? É só isso mesmo. Obrigado. De nada.